Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, se esconder. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fatinho, pra ficar fatinho e crescer, e crescer. Dois dedinhos, dois dedinhos, onde estão? Aqui estão, eles se saudam, eles se saudam e se vão.